Olá pessoal, meu nome é Moacir Lima, eu sou farmacêutico e me especializei no desenvolvimento de produtos para pele. Produtos que atuam em vários tipos de problemas de pele, mas hoje em especial eu gostaria de falar sobre três problemas. Um, melasma, isso mesmo, mancha na pele. O outro, as rugas e também sobre a necessidade de hidratação. E olha que eu vou levar até você uma proposta de tratamento que engloba exatamente o tratamento desses três problemas. Agora, melasma, rugas e a necessidade de hidratação tem a ver com uma proteína muito importante da pele. Eu acho que vocês conhecem, que é o colágeno, isso mesmo, o colágeno que é a proteína de sustentação da nossa pele. À medida que nós envelhecemos, à medida que nós temos hábitos que não são saudáveis, o sol que nós tomamos desde a infância, eles vão agir sobre o colágeno e vão fazer com que ele vá degradando no nosso corpo. Ou seja, ele pode degradar de forma natural com o envelhecimento, mas a gente pode acelerar à medida que a gente não hidrata bem a pele, a gente tem hábitos ruins, tabagismo e outras séries de hábitos que vão fazer essa degradação. E o sol? E o sol que é também o vilão, o grande vilão do melasma, da mancha, que é aquele sol que a gente tomou desde a infância. Mas não só isso, a gente sabe também que os melasmos eles são causados por processos hormonais, doenças, daí a necessidade de um bom diagnóstico. Mancha na pele precisa de diagnóstico. Mas o que eu quero propor a vocês? Eu falei do colágeno. Ao longo da minha vida profissional, eu, uns 20 anos de pesquisa, nós começamos a trabalhar estudando exatamente um ativo que vai agir no colágeno da nossa pele. Presta atenção, um ativo que vai atuar no colágeno e nós não estamos falando em pegar colágeno e tomar colágeno, pegar colágeno, colocar na pele, passar na pele. Mas alguma coisa que uma vez em contato com a nossa pele, possa atuar nesse colágeno. E é exatamente isso que nós desenvolvemos. E nós vemos o nome desse ativo de gluco S1. O que o gluco S1 faz no colágeno? Ele renova o colágeno e, o mais importante, ele organiza a fibra colágeno. É em cima desse ativo que eu vou falar dessa tríade de produtos que nós vamos apresentar. O que nós queremos apresentar para vocês? Este produto, o MelanoAge. O MelanoAge contém o gluco S1. O MelanoAge é um produto que foi desenvolvido para atuar nos melasmas, ou seja, no tratamento das manchas. Ele vai também promover o rejuvenescimento e também a hidratação. Então, ele contém ativos específicos para clarear a pele e contém o gluco S1. E por que eu estou falando do gluco S1 no tratamento do melasma? Porque a organização da fibra colágeno tem a ver com exatamente o que acontece quando a sua pele começa a ficar manchada por esses fatores que eu falei. Ou seja, o melasma, as manchas na pele, tem a ver com essa desestruturação dessa proteína. Então, se você tem um ativo que vai atuar nessa proteína, fazendo com que ela se organize, o próprio nome não é positivo, organizar a proteína, Então, você vai atuar neste melasma. Então, nós temos ativos específicos para clarear a pele e temos também um ativo que vai atuar nessa estrutura que é as fibras colágeno. E outra coisa importante que o melano tem. Normalmente, eu acho que você já deve usar, ou já deve ter usado, produtos para mancha. Você normalmente encontra produtos para se aplicar apenas à noite. O nosso produto pode ser aplicado até duas vezes. Ou seja, você vai potencializar a ação. Ou seja, quanto mais aplicado, você então tem maior ação sobre o seu problema. E nós também aproveitamos e fizemos uma complementação desse tratamento. Porque, veja bem, você vai usar um produto que vai ser aplicado na sua pele. A sua pele precisa então ser preparada. E o que nós desenvolvemos para preparar a sua pele? Nós desenvolvemos exatamente um blend que contém ácidos que vão fazer com que esse produto, os ativos do Melano Age, absorvam melhor sobre a sua pele. Mas esses ácidos, eles são equilibrados, eles são tamponados no pH que não vai causar problema. Não vão fazer com que a sua pele esfolie. Até porque a esfoliação da pele não é interessante no tratamento. Porque se você esfolia a sua pele, se você perde a sua pele, que é a sua proteção, o que vai acontecer? Você vai estar desprotegido. Então, as suas manchas lá na frente podem piorar. Então, o objetivo do nosso blend ácido não é esfoliar a pele, mas promover uma renovação e aumentar a absorção dos ativos do Melano Age. E para fechar com chave de ouro, nós desenvolvemos então este produto. Este produto é um blend que contém ativos para hidratação profunda da pele. Então, você tem aqui, além do Glupo S1, você tem mais três outros extraordinários ativos. A vitamina C, que todos nós conhecemos, que é um produto muito bom para a pele, hidrata. E essa vitamina C é uma vitamina C especial, uma vitamina C estabilizada. Nós temos também o ácido lástico, que é um ácido, mas não é esse ácido que vai renovar ou esfoliar a pele. É um ácido de hidratação. E o outro ácido, que é o ácido hialurônico, que é muito conhecido, que é a coqueluxa aí do tratamento dos dermatologistas, dos cirurgias plásticas. Então, você tem um blend para hidratar profundamente a sua pele. E esse produto, você pode usar ao longo do dia. Você pode usar até três vezes ao dia. Você pode usar de manhã, à tarde e à noite. E são cinco gotinhas que você aplica. Cinco gotas que vão deixar a sua pele rejuvenescida, linda e com uma luminosidade que você vai ver. Então, essa é a tríade proposta de tratamento. E uma coisa importante que eu quero falar dessa tríade fantástica. Este produto, o Melano Age, passou por um teste de eficácia por uma empresa credenciada pela Anvisa. Nós tivemos mais de 90% de resultados, mais de 90% de resultados de clareamento, de rejuvenescimento e de hidratação em apenas 30 dias. E você vai encontrar esse teste na página do Melano Age. Para você ver que nós estamos com um produto de validação científica e de eficácia. Então, aqui você tem tratamento para as manchas, rejuvenescimento e hidratação. E uma coisa importante. A pele precisa de tratamento. A pele precisa de bons produtos. Você pode falar assim, ah, mas eu uso o produto A, uso o produto B. Mas o que eu estou querendo falar, e como eu já disse, ao longo da minha vida profissional, eu desenvolvi vários produtos, eu trabalhei com vários ativos. Mas quando eu encontrei este Gluco S1, que propõe atuar no colágeno da pele, aí a coisa mudou. E é exatamente o que a gente quer propor. Você ter um tratamento ao longo do dia, e que você pode usar continuamente. Esse tratamento é um tratamento que você pode colocar como um tratamento do dia a dia, e de forma contínua. Tanto o Melano Age, tanto o preparador da pele, e esse hidratante extraordinário, que é o Hidraquer C. Melano Hidraquer C. Ok? Essa é a proposta, e eu gostaria que você conhecesse realmente esse tratamento. E eu fico à disposição. Ok? Um abraço.